Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, o apartamento acabou de ser entregue, esta é a varanda, a vista aqui é livre. E aqui a gente consegue ver uma parte da área de lazer do condomínio. Aqui tem uma boa abertura para a cozinha. Aqui, ao lado a área de serviço. E agora do outro lado da sala, o corredor que nos leva aos dois quartos e ao banheiro. Então aqui é o primeiro quarto, os cômodos têm a mesma vista lá da varanda. O apartamento é bem arejado. Entramos agora no segundo quarto. E este é o banheiro. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento é online diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada!